A CIDADE NO BRASIL 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 Estas pernas vão te matar, Black Então melhor é virar nelas Dizem que você só briga de um jeito Eu posso te matar de diversas formas Sendo assim, vem brincar Você é o procurado, Black Vai se arrepender de dizer isso Você será uma das minhas concubinas Primeiro Segundo Vaza Gosto de fêmeas focosas Fujin, meu ressuscitador, meu querido Somos íntimos agora, Sintel Tem um pedacinho de você dentro de mim Não posso, Cassie Sou seu padrinho Não esquenta não, Tia Jax Como vou explicar isso pra Sônia? Devo contar ao meu pai o que me disse? O que é isso, Jack Jax? Tava brincando Assim é melhor pra você Tua ambição não tem limites, Rain Você me julga, Sintel? Pelo contrário Sinto afinidade Não estamos aqui pra conversar, não é? Vim para sugar você inteiro Scarlet, nós mal nos conhecemos O que foi agora, ser terreno? Johnny Cage em A Edeniana e o plebeu Ai, deuses, não O que te interessa naquele fracote azulão? Pela mente aberta, força e coragem dele Babuseiros românticos, Kate Epa, epa Sem chance, lábios de mel Eu passo Oh, você não me quer, Kate Eu gosto de mulheres fortes Não fêmeas fatais Sua carne parece deliciosa É, todo mundo quer tirar uma lasquinha daqui Vou querer mais que isso, Kate Eita O Baraka e a Kitana tiveram rolo Tal união seria impossível ser terreno Quem quer muito uma coisa Dá um jeitinho Nós dois odiamos a devora Mas isso não é o bastante pra gente da match, né? Imagine o quão forte seríamos Eu fiquei com a Nithara antes de você Você gosta de garotas perigosas? A adrenalina me atrai bastante Há quanto tempo, Aaron? Aquele desejo se foi, doce Eu ainda desejo seu sangue Qual o seu objetivo? Estou catalogando as partes do seu corpo Todo reino tem seus pervertidos Dá sair com uma modelo que era a sua cara Tenho pena dessa pobre mulher Tenha dor de mim Ela queria atenção o tempo inteiro Minha magia verde e sua roupa verde Pelos deuses, não Perdeu, queridinha Olha Por onde você se escondeu, belezinha? Gosta do que vê, Coringa? Não resisto a uma bela Que também é uma fera Quanta bravura sua me enfrentar Pode parar de estalpear, Jack Vou ensinar a ela o que você não é capaz Garotas insolentes merecem umas palmadas Não quero nem saber do que você está falando Você vai apanhar até sangrar A Kitana se envolveu mesmo com você? A escolha dela te incomoda? Me dá nojo, baraca Tá pensando o mesmo que eu? Que você é uma criança tola e arrogante? Já te mostro quem é a criança Onde é a entrega? Teu problema lá E o negócio encareceu Você quer me fazer sangrar? Quer provar o melhor chouriço de sangue da Austrália? Preciso provar seu sangue, Kano E o que acha da minha linguiça? Vale a pena guardar seu sangue Isso é um elogio ou um insulto? Isso é um elogio lá embaixo, amor Tô de queixo caidinho aqui Você e a Tânia? Diga seu preço, Kano Preciso vingar Já que é pessoal Vai ter que pagar um extra Aproxime-se, plebeu charmoso Você quer entalhar o meu rosto numa montanha? Não, só quero esmagá-lo mesmo Ajoelhe-se e lamba meus pés Talvez no nosso segundo encontro, querida Ajoelhe agora Prepare-se, mocinha Pra que, Black? Satanás virou farrear a terra Você é uma formuzura, senhorita Briggs Para de gracinha Não tenho interesse Adoro mulheres assim Bem diretas Deveríamos unir nossa magia de sangue Já estou comprometido, Scarlet Por que perde seu tempo com a Edeniana? Já dormiu com uma Edeniana? Não tá na minha lista de coisas a fazer Que tipo de imbecil me dispensa? Lutar com mulheres? Eu tô fora Existem outros tipos de contato físico Mulher, sou um oficial Não um gigolô Caraca, é você Por que sempre reagem assim? Dizem que você é arrasadora Essa cara feia aí é fome? Eu tô afim de um lanchinho rápido Rápido sim, lanchinho não Já foi dominado alguma vez? O que está oferecendo, Sintel? Submeta-se Talvez você goste Sabe o que eu quero? Sacar o meu peitoral sexy? Tente de novo Quer dizer então que você quer me mastigar? E cuspir seus ossos, Kate? Nossa, uma devoradora de homens Por que rejeitou a minha proposta? Não estou à venda, babaca A gente só não achou o preço certo Tô de saco cheio de você Nem pagando eu fico longe, amor Levar porrada de uma Briggs vai mudar isso Você já tentou me conquistar Confundi você com a Kitana Me equivoquei Quem disse que não podemos dividir? Por que você tá babando de tanto ódio? Quando eu conquistei o trono, você me abandonou Não fico com você nem que me paguem uma fortuna Te surpreende que eu seja a rainha? Não! Mas sinto falta das roupas curtas Eu não me visto pra você, Shao Kahn Zendel, minha lindeza O que te traz aqui? Você se aliou a Kotel, o impostor Uh, tem TPM na Exoterra também Ser terreno, você morrerá Caramba, hein, coroa Sua voz me derrete Você quer me ouvir gritando? Tive cheio de amores com a Kitana Do que você tá falando? Lembre-se, você é o campeão do plano terreno Nem pense nisso, Kate Admita que passou pela sua cabeça Não estou interessada Não é a boa de hoje, gatinha do gelo É o seu fim, Kate Ah, espertinha Contemplem o guerreiro matocano Está zombando, exoterrana Estou imaginando qual será o seu sabor Seu sangue é valente E guerreiro, Scarlet Melhor ainda Olha só, que gatona Não tô disponível, Coringa Como se eu respeitasse limites O que você tem de tão assustador? Além do cabelo Chegue mais perto Que eu te mostro O amor tem hora, sua doida Sem o poder de Shang Tsung Você não é nada Encontrei uma fonte de poder ainda maior Sim, encontrou o grande Kung Lao Beije minha mão E me chame de deusa Não pode me obrigar, Sintel Você acha que não posso? Outro amigo dos meus pais Você sabia que eu gostei muito da sua mãe? Você ensaia pra ser bizarro assim? Permita que eu me apresente Chega de frescura, Shang Tsung Direta, igualzinha a mãe Quais serviços posso lhe oferecer, Milady? Preciso partir alguém ao meio Ah, odeio deixar uma cliente insatisfeita Os homens são mesmo o sexo frágil Acho que você se enganou aí Tem força suficiente para gerar um filho? Diga-me, o Johnny Cage tem pegada? Isso não é e nunca será da sua foda Talvez ele possa ser meu consorte O Johnny é meu, Sintel O pobre coitado tem um péssimo custo Você deveria se olhar no espelho, colega O plano terreno requer mais liderança A autoridade exoterrana não tem vez aqui Me poupe Seu povo deseja ser dominado Por que não se aproxima? Pra você sugar meu sangue? Eu só quero um pedacinho Você é leal apenas a si mesmo É o sujo falando mal lavado Gosto disso Minha mãe ia adorar você, Cassie Cage Ah, você deve sentir falta dela Eu odiava ela É assim que você flerta, Ellen? Calma, doçura Tô tentando ser legal Com você, não rola a net Você nunca desacelera, Cabal Pra que eu faria uma coisa dessas? Para aproveitar um pouco da vida que lhe resta Esses ganchos parecem divertidos De que raio de diversão cê tá falando? De secar seres terrenos, é claro E o Ken acredita que eu seja a Kitana? Pare com todas essas forças cruéis Só depois de partir o coração dele Admita, você prefere ser meu escravo Mas nem que eu vivesse mil vidas Tão bobinho, Baraka Que tipo de cara agrada uma Shokan? O tipo respeitoso e submisso Respeitoso até vai Submisso, não rola Você ajudou Shao Kahn a matar meu pai? E troquei um marido fraco por um forte Como você pode, mãe? Por que não se aproxima? Ah, senão vai chupar minha cara igual fez com a Milena Sonicade com medo de um beijo Você possui o poder de Edenia Shao Kahn não tolera fraqueza Farei você sangrar E seu poder será meu Nunca soube que tinha uma irmã Dividiremos tudo O mundo é nosso Meu bem Eu não divido Você não pode tomar o meu trono Seu trono Seu marido Absolutamente tudo Nada disso será seu, impostora Tenho um vestido do seu tamanho Gostaria de provar Você ficou louco de vez? Foi feito pelos melhores alfaiates da Exoterra Ah, eu tô te secando muito aqui Para de babar, vira-lata Seu pai é padeiro porque você é um sono Pra que lutar, Kotal? Você é um invasor da Exoterra Eu vim porque a Kitana me convidou Crio que ainda nos veremos mais vezes Só se nossas amadas quiserem assim É melhor deixar com elas Você irá servir, cibernetizado Quem? Você, espero Deixa pra lá O verdadeiro escolhido Desse jeito, eu fico sem graça Mas eu nem comecei ainda 99... 100 Você foi um ótimo professor, Sr. Cage Vem sentar aqui no colinho do papai E também era bem menos babaca Round 1 Fight